Música Ah, vou tentar mostrar alguma coisa, né? Que eu acho que não vai dar pra mostrar muita coisa Porque esse homem é muito chato Chato que só Ai, que lindo, olha Bonitinho, né? Nossa, ele tá muito chato hoje Ai, não O que a gente vai fazer com isso? Mentira na boca da Ebony Blasa, bora Música Mano do céu Eu pensei que essa árvore de Natal Era baratinho A partir de 89 euros Tá caro? Tá caro? Eu acho caro Eu pensei que era 150 euros Essa árvore aqui, gente Custa 300 contos Aonde, menina? 300 contos Essa miniatura aqui Que eu disse pro meu marido Vamos levar Olha o tamanho dela 21 euros Hum Gente, eu amo cultivar Olha que legal Semente de tudo De cebola De cenoura Ai Eu vou ver se eu arrumo um local Lá em casa Pra cultivar alguma coisa Eu amo ver nascer Assim, os tomatinhos As cebolinhas Vamos ver o que a gente vai comer hoje Já encontrei Peixinhos fritos Ou peixinhos grelhados Tem de todas as cores E todos os tamanhos Olha Então, qual desses nós vamos comer, né? Vou ver se eu pego um com a mão Uau Vem, peixinho Vamos levar você pra comer Ai, não Pessoal, nem de peixe eu gosto Ai, não é que eu não gosto Eu não como Eu não consigo comer Não consigo nem do cheiro Nem o cheiro do peixe Quando eu era criança Eu sofri um trauma Tá, amiga? Bem grande Muito grande um trauma Que hoje eu já não consigo comer peixe Nem senti o cheiro do peixe E não vem dizer que Ah, porque você nunca tentou Eu tentei de tudo, gente Até muqueca de arraia Que ainda foi alguma coisa que entrou Mas já tentei tanto, tanto, tanto E isso pelos psicólogos Que disseram Realmente é um trauma Que eu tive E aí eu não consigo comer nadinha Não consigo comer peixe Ah, a única coisa que eu como Mas tem que tá bem fritinha É camarão Camarão eu como Chegamos na área E aí Tá bonito? Olha Ai, que fofo Uau Que bonitinho Ai, gostei daquilo ali Pra quem nunca teve um cavalinho Quando era criança Dá vontade até de levar pra casa Muito fofo Olha que massa, pessoal Olha Eles ficam andando É tão bonitinho esses bonequinhos Mas o preço Viu o coração Os olhos do Os olhos daquele pinguim ali Tão caro Ai, as vezes eu perco paciência Eu perco paciência O que é, menino? O que é, menino? Nossa Olha só o que tem aqui Vala Que é muito bonito Pera, menino? Que eu vou mostrar Eu, hein? Que é Pra quê? Pra fazer o quê? Olha Ai, ai Olha essa árvore de Natal De Carnaval Que tá lá em casa Assim também Música Música É muito bonito Os detalhes Olha isso Esse é o presépio Nossa É muito bonitinho Agora os preços Os preços não são bonitos não Olha só Moinho É muito bonito É uma cidade toda Fizeram uma cidade Esse menino está preocupado Que eu vou ver tudo Agora ele vai me mostrar a torre Eu sou louca pela torre Olha o preço Disso aqui Ai que linda essa torre Eu tenho uma torre desse tamanho Dá para fazer isso Só comprar essa lampadazinha Ai fica um preço legal Olha aqui é Paris Ali é Moscou E logo ali atrás é Londres Que legal E logo aqui é Berlim Na Alemanha Muito legal Olha só Tudo vermelho Ai decoração vermelha Linda Agora esse aqui Gente Olha isso Esse aqui é Tronfler Bonito né Monel Nossa que bonito Diz 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 Isso aqui não está lindo Para decorar assim uma mesa A gente chega assim Ai está esse negocinho Essa lâmpada ligadinha Olha como é fofo Ai essa árvore Está linda gente Ai eu quero Quero essa árvore Quero esse papai noel Vou levar O que é isso menino Foi isso que eu ensinei para vocês Mas menino Pelo menos tiraram o sapato Né gente Então Olha gente que legal Isso aqui É um espelho para toda a mesa Muito bonito Pois é meu povo Vou terminando o vídeo por aqui Se você gostou desse vídeo Dá um like aí Para mim Compartilha Se inscreve no canal E a gente se vê A próxima vez No próximo vídeo É isso Tchau